Fala meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Nike Amador Estamos aqui para mais um vídeo E olha quem está aqui 9mm de 1.35mm Vamos dar uma olhada aqui nas munições que a gente tem Dessa carabina aqui Dá uma olhada, esse daqui é o chumbinho ponta oca Chumbinho ponta oca 95 grãs E chumbinho ogival Também de 95 grãs Na verdade eu só peguei o ogival E coloquei dentro da forminha que eu tenho De fazer o Ponta oca E bati para ele ficar ponta oca Então ele ficou o mesmo peso Em comparação ao 5.5mm Mas 5.5mm é um calibrão Pessoal, eu tirei aqui Da minha javali Eu tirei a nossa luneta Hero E vamos estar colocando Aqui na 9mm A 9mm, pessoal, não é uma carabina De longo alcance Então ela é um alcance dela E vamos estar testando isso Para estar mostrando para o nosso cliente Mas desde então ela já não é Uma carabina de longo alcance Mas Vamos utilizar o Red Dot No nosso dia a dia Mas como vai ser um estilo Para testar a precisão dela Testar o agrupamento dela A gente vai estar utilizando A luneta nos testes Beleza? Então eu vou usar o Red Dot Para fazer teste de agrupamento Certo? Como eu vou utilizar uma distância considerável Para fazer o teste Então eu prefiro a luneta Vou remover aqui o Red Dot Para a gente estar colocando a luneta Na nossa 9mm Tirando aqui o Red Dot Certo? Pessoal O trilho da Javali Tanto dos 5,5mm Quanto dos 6,35mm É 11mm 11mm em cima E 20mm nas laterais Certo? Então vamos colocar aqui a luneta Que é 11mm Aqui Bacana Vou achar mais um pouco aqui Os parafusos Essa minha luneta aqui Ela tem multiúnico Na verdade Ela não tem multiúnico Porque precisa Ela tem multiúnico Simplesmente porque eu acho legal Entendeu? Mas não quer dizer que Ah, tem tranco Vai estragar a luneta Se não colocar multiúnico O PCP, pessoal Ela não tem recuo Não tem aquele tranco Que dá para estragar a luneta Correto? Então quem quiser Usar o multiúnico Pode usar Mas não é necessário Tá? Eu não vou apertar os parafusos Todos Para o vídeo Não ficar muito longo Como eu já sei Mais ou menos A minha pegada Eu não vou colocar a luneta Muito para frente Certo? Então eu vou pegar aqui Eu já sei a medida Correta Então eu coloquei no final Do 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 trilho Então ela vai ficar Uma posição bem bacana E a gente vai estar Efetuando os disparos Certo? Então olha como a bichinha ficou bonita Com a luneta Com um toque Dá para usar Sem o silenciador Você vai andar no mato Pode tirar o silenciador Utilizar ela Sem o silenciador No mato Quer dar um tiro Dentro de casa Então Num local Assim Uma chácara Alguma coisa Pode usar o silenciador Certo? Então esse silenciador aqui É removido Você pode desrusquear aqui Retirar Pronto A carabina está pronta Para a gente fazer os testes Siga nós no canal Que a gente vai estar Mostrando Os testes feitos Com as munições De 95 grãs E nós temos A forminha aqui De fazer o chumbo E vamos estar fazendo Chumbos mais pesados De 200 grãs De 150 grãs E colocando Essa bichinha aqui Para empurrar Beleza? Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau